Esse é o DJ Carace Mais Eu num so de EMS a mas nossa transa vai ter falta Levo de voce ta no ca work que o galo dã de bohão na piroca Levo de voce ta no ca work que o galo dã de bohão na piroca urtavo tal de soka 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 Na empurrada que ela vem, na sentada que ela volta É na empurrada que ela vem, na sentada que ela volta Então toma piranha, sequência de soca Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comendo a seu maroleu Taca, taca, tudo dentro Taca, 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 taca...